Música Quere-se meus amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 24º domingo do tempo comum. A palavra de Deus vai nos acompanhando durante o ano litúrgico e vai nos ajudando cada vez mais a ver como é bom caminhar com o Senhor. Nós celebramos no sábado a exaltação da Santa Cruz e nesse domingo seria a celebração das dores que dá lugar à celebração dominical. As festas dos santos são importantes e nos ajudam a vivenciar a palavra de Deus e vê-la como ela vai se concretizando na vida das pessoas no decorrer dos tempos e dos séculos. Mas ao mesmo tempo a liturgia da igreja tem uma sequência e é muito importante essa sequência dominical, também ferial, diária, onde nós vamos lendo a palavra de Deus de um certo livro da Bíblia. Este ano temos o Evangelho de Lucas no Evangelho dominical que vai nos ajudando ao final dos tempos, ao final dos três anos a ler toda a Escritura Sagrada aos domingos e ao final de dois anos a ler toda a Escritura Sagrada durante a semana, quem participa durante a semana também da Eucaristia ou pelo menos lê a palavra de Deus cada dia. Portanto, é o alimento de cada dia, é o pão de cada dia que nós vamos também saciando a nossa fome da palavra do Senhor e também do pão da vida que é Jesus Cristo na Eucaristia. Portanto, que nós, meus irmãos e irmãs, procuremos cada vez mais se vivenciar e ainda mais nesse mês de setembro. Estamos no mês da Bíblia, como nós já dissemos e são 48 anos que a igreja quis colocar o mês de setembro com o mês da Bíblia embora a palavra de Deus esteja presente em todos os dias todas as celebrações, todos os sacramentos, todos os momentos da nossa vida. Estão em todos os sacramentos, estão todos os dias com textos diferenciados todos os domingos com três textos, mais o salmo estão também presentes na liturgia das horas com salmos e leituras bíblicas e patrísticas também estão presentes também na meditação diária nos grupos de círculos bíblicos, nas pequenas comunidades então, nós temos essa possibilidade cada vez mais de nos alimentar na palavra de Deus e nesse mês de setembro, aprofundamos um livro não apenas com a Léxia Divina mas também com pesquisa científica com leituras de livros de coisas específicas que nos ajudam a ver sobre o autor do livro sobre o contexto, sobre o esquema do livro para aprofundarmos também cientificamente um livro bíblico, além da Léxia Divina que nos acompanha todos os dias nesse ano, nós temos a primeira carta de João que é o livro indicado pela Igreja do Brasil para o nosso aprofundamento que tem como tema que nos segue nesses últimos anos para que nele, nossos povos tenham vida e o lema é tirado da primeira carta de João nós amamos porque Deus nos amou por primeiro primeira carta de João 4,19 essa experiência desse amor de Deus que nos amou por primeiro e que amando-nos por primeiro nos faz também amar-nos uns aos outros portanto, meus irmãos e irmãs que nós possamos tanto durante a semana como durante os domingos sempre estarmos à escuta, atentos a palavra do Senhor que é proclamada e a palavra sempre deve ser proclamada porque nós escutemos ou ainda quando nós estamos em casa de ler, de alimentar da palavra de Deus ou mesmo através da oração, meditação da leitura e da contemplação também nos círculos bíblicos e nossas reuniões de grupo também ouvirmos, lermos e meditarmos a palavra do Senhor e assim ela vai nos alimentando cada dia como também nesse final de semana esse 24º domingo durante o tempo comum e nesse domingo nós temos uma leitura muito conhecida é o capítulo 15 do Imagina de Lucas ou assim chamado Capítulo da Misericórdia onde se fala do Pai Misericordioso o Pai que é misericordioso e fala justamente desse coração de Deus preocupado em salvar a todos aqui justamente aparece que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar pessoas que tinham errado muito na vida tinham explorado os outros e se aproximaram de Jesus para o escutar e é claro ao escutar Jesus também se convertiam porém os fariseus que se julgavam mais santos que os outros criticavam Jesus dizendo este homem que diz que é profeta que é filho de Deus acolhe os pecadores e faz refeição com eles essa é uma questão que vai perpassar todos os séculos da igreja a proximidade com os pecadores com os publicanos com os que erram vai sempre ser uma condenação para a igreja dizendo que ela não deve se aproximar das pessoas que não deve ao encontro das pessoas para não ser o evangelho que quem está perdido deve ficar perdido e não ser salvo isso foi no passado já com Jesus assim os fariseus também criticavam e acontece ainda hoje também ou seja as pessoas que se acham melhor do que os outros se acham perfeitas criticam os outros como se os outros estivessem perdidos e nada mais pudesse ser feito para salvá-los não é porém assim que Jesus Cristo atua e nem mesmo a palavra de Deus deste domingo nos mostra que é bem diferente aí Jesus conta três parábolas três histórias primeiro fala de alguém que tem cem ovelhas e perde uma deixa noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la carinho e preocupação com ovelha perdida e quando a encontra coloca nos ombros com alegria chegando em casa reúne seus amigos e vizinhos dizendo alegraivos comigo encontrei a minha ovelha que estava perdida se isso acontece com ovelha perdida de um pastor que tem cem assim fala Jesus haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão os que estão em casa estão bem mas ver uma pessoa perdida e voltar para o caminho certo é uma grande alegria portanto é bem claro Jesus nesse sentido e assim também a igreja quando se coloca a história sobre o sacerdote ele vai colocar sobre os seus ombros lembrando que é como se buscasse a ovelha carregando sobre os seus ombros ou palio que os arcebispos utilizam como justamente que é imposto pelo papa lembrem essas ovelhas também carregadas sobre os seus ombros a igreja é chamada a isso um dos primeiros desenhos feitos nas catacumbas ainda fala de Jesus com ovelha sobre os seus ombros essa missão de Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido por isso mesmo fala de Jesus essa comparação mas ele faz uma outra comparação mulher tem dez moedas de prata valiosas e perde uma ela não acende a lâmpada varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la e quando a encontra reúne as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo encontrei a moeda que tinha perdido perdeu uma moeda valiosa ela vai fazer de tudo para procurar onde é que está aquela moeda valiosa ou seja a pessoa é valiosa então diz Jesus haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte ou seja diante da censura dos fariseus de Jesus se aproximar dos pecadores republicanos e falar da alegria da pessoa e do céu se alegrar quando alguém se converte mas depois tem a grande parábola do assim chamado filho pródigo os dois filhos o filho mais novo que pediu a herança como se o pai tivesse morrido partiu esbanjou tudo acabou com tudo e o filho mais dele que ficou em casa trabalhando com o pai e aí o filho mais novo que esbanjou tudo perdeu tudo viu que não tinha mais dinheiro e quando não tem mais dinheiro não tem mais amigos não tem mais para quem pagar as coisas ele foi trabalhar tinha gasto toda a sua herança foi trabalhar de uma profissão abominável para os judeus os judeus não comem nem carne de porco muito menos trabalhar com os porcos e muito menos ainda comer a comida dos porcos era uma coisa degradante no entanto ele fala puxa vida eu estou aqui nessa vida degradante e lá na casa do meu pai os funcionários os empregados tem uma dignidade eu vou voltar para casa ou seja voltar para casa eu não quero nem ser não precisa nem me tratar como filho basta ser um empregado seu já é muito e assim ele volta para casa um texto bastante conhecido ao voltar para casa o pai o acolhe de braços abertos ele devolve a dignidade de filhos anel no dedo sandália nos pés e manda matar justamente o novilho gordo para festejar esse meu filho estava morto e voltou à vida ou seja mostra o coração do pai que quer acolher que ele está perdido como uma moeda é perdida como ovelha é perdida está meu filho perdido que volta para casa porém tem o irmão mais velho que estava em casa e que é comparável aos fariseus justamente que estavam ali os fariseus que estavam reclamando que Jesus Cristo estava cuidando e estava aceitando os publicanos e pecadores e que reclamou que não ia entrar para casa porque tinha voltado desse irmão que tinha esbanjado tudo e o pai vai falar venha comigo vamos festejar esse irmão estava morto e voltou à vida tudo que é meu é teu se eu podia ter pego ovelha e comida com seus amigos não é nenhum problema e essa proposta do pai para o filho mais velho fica sem resposta porque é a pergunta de Jesus para os fariseus que estavam reclamando dos publicanos e pecadores para que eles respondessem porque ele veio salvar e buscar o que estava perdido essa é a missão da igreja de buscar e salvar as pessoas anunciando Jesus Cristo nosso Senhor nosso Senhor e Salvador por outro lado crescemos irmãos e irmãs aparece nas duas leituras também isso como é possível se converter no livro do Êxodo aparece justamente o povo que fez o bezerro de ouro e estava adorando como se fosse aquele que tivesse tirado do Egito fizeram para si um bezerro de metal fundido inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifício dizendo estes são teus deuses Israel e aí justamente Moisés pede intercessão e pede o perdão para esse povo de cabeça dura ou seja porque Senhor se inflama tal cólera aconteceu o povo que veio a sair do Egito com grande grande poder e mão forte lembre-te teus servos Abraão Isaac Israel etc tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e aí justamente eles são perdoados ou seja se refaz um pouco também as tábuas da lei e o povo recomeça ou seja se recomeçar e se perdoar sempre isso acontece também na carta de São Paulo a Timóteo onde ele mesmo conta a sua experiência ou seja agradeço a Deus que me deu força e eu blasfemava antes perseguia insultava ele perseguiu os cristãos São Paulo mas encontrei misericórdia ou seja transbordou a graça de nosso Senhor Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles diz Paulo por isso encontrei misericórdia para que em mim como primeiro Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração ele fez de mim um modelo de todos que crerem nele para alcançar a vida eterna então a palavra de Deus desse domingo meus irmãos e irmãs fala dessa alegria daqueles que voltam para casa da missão da igreja de anunciar o evangelho da misericórdia e que quando a pessoa corresponde vamos acolher e dar uma nova vida e uma nova oportunidade também assim a ovelha perdida assim a moeda perdida assim um filho mais novo que foi embora e gastou e torrou tudo a coisa errada assim também lembra justamente o povo de Deus que tinha sido tinha sido feito ídolo para si e ao mesmo tempo tinha renunciado a vender o Deus e Moisés vai lembrar de interceder para esse povo para que seja perdoado e o próprio Paulo vai lembrar eu fui blasfemo persegui a igreja levei a morte aos cristãos mas Deus olhou com misericórdia para mim e não só me perdoou como me fez também apóstolo evangelizador discípulo no entanto é uma resposta para tanto aqueles fariseus e mestres da lei que criticam Jesus e a igreja de buscar salvar que estava perdido sabemos que não significa dizer que nada aconteceu significa de levar as pessoas a conversão a mudarem de vida mas sem se aproximar e sem evangelizar não acontece por isso mesmo a missão constante da igreja de buscar e salvar o que está perdido de levar uma boa notícia para todos chamar as pessoas a conversão é uma palavra desse final de semana que nos exorta a sermos assim e anunciarmos a boa notícia para todos que nós escutemos com atenção essa palavra e deixemos conduzir por ela que Deus abençoe e os proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém que nós deixemos nós que nós sospe hits Legenda por Sônia Ruberti